A gente não tem como dar essa garantia. A gente tem a convicção que, nesses casos, se fizer esse tipo de procedimento, vai ter uma melhora. Mas a gente não tem como dar uma garantia. A gente vai fazer baseado em estudos, baseado na medicina, que é assim que a medicina funciona, mas a gente só pode dizer que vai fazer para o melhor.